Música 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 Eu já não me conheço mais Não sou o mesmo que era anos atrás Eu já não me conheço mais Não sou o mesmo que era anos atrás O papo é qualquer parada E até de madrugada Mas a cor é diferente A mulher é que mata O papo é qualquer parada E até de madrugada Mas a cor é diferente A mulher é que mata Quem mandou eu me casar Com quem não sabe sambar Eu já dei meu tamborim A um que possa tocar Noutro tempo Ai meu Deus Eu tinha opinião Abandonava a mulher Mas a batucada é pura Música E até de madrugada é pura E até de madrugada é pura Música 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 Música